Papai e mamãe de Biriguim e região, o mês das crianças é aqui no Shopping Clean com muitas novidades para vocês em calçados e roupas, hein? E dá uma olhada nesse sapatinho que bacana. É o Calce Fácil, é uma inovação da Clean para você calçar o seu bebê com mais facilidade e muito conforto. Tem também as bolsas maternidade e uma linha completa de enxoval para o seu pequeno. E para a diversão ficar maior ainda, nesse mês de outubro, em cada compra que você fizer, você vai estourar uma bexiga e ganhar um prêmio instantâneo. Ah, você quer levar esse mascotinho aí para a sua casa? Então vem para cá e você vai ficar sabendo como você pode levar o seu, hein? Toda sexta e sábado do mês de outubro vai ter atividades divertidas, como pintura facial, pipocas e muita brincadeira no parque com o mascote. Está aberto de segunda a sexta até às 8 horas da noite, sábado até às 6 horas da tarde e nesse feriado 12 de outubro, o pessoal está aberto até às 4 horas da tarde. Shopping Clean, aqui é o Clins Miragaia 2700 em Biriguim. Aproveita, mês das crianças é aqui, Shopping Clean. Vem para cá.